Música Não, você não contratado Eu sempre deixei claro que o Gabriel Braga pra mim é técnico de 2006, 2008 Não é técnico de 2022 Do ano passado não Do ano passado não Cara, ele fez um bom trabalho no Inter Mas eu não contrataria ele pro meu time Não, você não contratar, tudo bem Mas dizer que ele não Dizer que ele não fez um bom trabalho Trabalho ok, não, cara Ele fez um puta trabalho no Inter, porra Se vocês são amigos dele, manda um abraço pra ele Não, não, não Não vem querer dar uma de Mauro César Guipa, você só intimida Com o teu peitoralzinho de fora Pra falar, não vem querer botar aqui desonestidade intelectual não Cala a boca aí, respeita os outros Amigo é o caralho Amigo é o caralho Amigo é o caralho e a sua opinião é uma merda Você é um babaca Você não vem aqui falar que alguém tá puxando o saco dos outros por causa de amizade Tá, você respeita, você vai tomar um cu e respeita, você respeita os outros profissionais O bombadinho Tá, vai ser jornalista O idiota Foda-se, vem botar aqui E vem dizer que eu e o Alei tamo defendendo Tá dizendo que eu e o Alei tamo defendendo o cara por causa de amizade Ah, foda-se você, Perroni Ah, vai se puder, rapaz Me respeita Tomar no cu, vem dizer agora que a gente é desonesto aqui Que a gente tá defendendo o cara por algum interesse pessoal Vamos pra um rápido intervalo Manda currículo aí, ô É, mimado eu Vamos Fala aí, vem falar na minha cara aí o bombadinho Eu falo o que você quiser Fala na sua cara, na cara de todo mundo na sua casa eu falo Vai tomar no seu cu Vamos pro rápido intervalo Vamos pro rápido intervalo Rápido intervalo E voltaremos em 5 segundos Rápido intervalo 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 Rápido intervalo